A divulgação dos destinos turísticos brasileiros deve ser ampliada com o programa lançado pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e o Sebrae. 30 rotas turísticas selecionadas em todo o país vão contar com ações estratégicas de incentivo ao setor. Gerar mais empregos, divulgar os destinos brasileiros e acelerar o desenvolvimento do país. Esse é o objetivo do Investe Brasil, que vai unir os setores público e privado na promoção do turismo brasileiro. Neste primeiro momento, serão investidos 200 milhões de reais em 158 municípios das cinco regiões do país. As cidades foram divididas em 30 rotas turísticas consideradas estratégicas para o Brasil. São exemplos de rota Brasília, no Distrito Federal, e Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e Belo Horizonte e cidades históricas, em Minas Gerais. Vamos trabalhar de forma inteligente, integrada, coordenada, para que o Brasil possa ter as suas vocações turísticas bem definidas e que essa promoção, essa imagem do Brasil, possa realmente ser demonstrada de uma forma uniforme por essas três importantes entidades. Obrigado. Obrigado.